Oi pessoal, sejam bem-vindos ao novo Music On. Hoje vamos gravar o Music On de Yes, I Do. Quando me falaram que eu ia cantar essa música e me fizeram escutá-la, eu lembro que eu fiquei muito empolgada. Até caíram umas lágrimas. Ela fala sobre o amor e o respeito entre duas pessoas que se amam muito e que querem ficar juntas pro resto da vida, e é muito linda essa música. Cantar em inglês não é um desafio, porque eu falo inglês desde que eu era um bebê, e a vida toda eu escutei músicas em inglês. Então cantar em inglês é muito normal, é como se fosse minha língua materna. Esse é o meu estilo, é um pouco mais tranquilo, mais melódico. Eu me sinto muito confortável cantando ela, eu curto muito. Eu faço isso com todo o amor do mundo, porque cantar é o que eu mais gosto, e eu quero que vocês curtam também. E eu quero mandar um beijo grande pra todos. I love you Meus Meus